Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, misericórdia, Senhor. Meu Deus do céu, está descendo tudo, minha mãe do céu. Olha só, meu Deus do céu. Nossa senhora, parece uma tampa d'água. Minha nossa senhora, pode virar. Fala moçada, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone. Você que já curte aqui nossos vídeos, é uma honra ter vocês aqui conosco. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo para vocês, tem muita coisa legal vindo aqui, muito review. Vale a pena você não perder aqui o nosso canal de vista. Se inscreva aqui na coluna. Aliás, eu deixo um convite também para vocês. Você que quer conhecer sobre mercado financeiro, quer aprender sobre o mundo dos dividendos, como operar no mercado financeiro, raiz mesmo, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, etc. Venha conosco aqui e aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o link do nosso novo projeto aqui da Coluna Drone. Na verdade, é um projeto aqui pessoal que é o Coluna Financeira, tá certo? Nós estamos começando aqui esse novo projeto. Clique aqui no primeiro link aqui na descrição e segue o nosso perfil no Instagram, tá certo? Vale a pena a gente vai ensinar sobre o mundo do mercado financeiro do zero absoluto. Você vai aprender a cuidar da sua grana e vai aprender a como multiplicar o seu dinheiro de forma correta, tá certo? Vale a pena vocês entrar aqui no nosso link aqui e seguir a nossa página, nosso perfil lá no Instagram, coluna financeira. Bom pessoal, deixando o disclaimer de lado, hoje o assunto é muito sério. Vocês aí estão começando a acompanhar os vídeos aí que rolaram aí desde o final da tarde de terça-feira, onde aconteceu aí um dilúvio, né, onde se instalou o caos lá na cidade de Petrópolis, na nossa querida do Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a cidade de Petrópolis fica ali a norte, noroeste, nordeste ali da cidade do Rio de Janeiro, ali na região serrana do Rio de Janeiro. E pessoal, eu não gosto muito de usar palavras assim em termos sensacionalistas, mas realmente se estabeleceu o caos naquela cidade aí que já sofre ao longo de tantos anos. Mas dessa vez foi muito forte, muito forte mesmo. Lamentavelmente tivemos perda de vidas, né, perdas materiais que são um pouco menos importantes, né, do que as vidas daquelas pessoas que lamentavelmente vieram a perecer nesse dilúvio que aconteceu lá. Mas pessoal, o vídeo é curtinho, eu só vou apenas dar um recado aí, um pedido, que um dos meus colegas, né, de profissão, é... Na verdade, assim, como algumas pessoas sabem, eu, além de cuidar aqui do canal, a minha profissão é piloto de aeronaves, né, eu voo aeronaves e aeronaves de pequeno porte, né, jatos executivos, aeronaves C, os monomotores, etc. E moçada, pra quem voa, o que eu vou falar hoje é assim, é... Realmente é uma coisa que chama... Deixa a gente muito preocupado. Eu já falei em outros vídeos sobre isso, que é a questão de drones voando próximo de aeronaves, tá, pessoal? Drones voando a alturas acima da regulamentada. E assim, pessoal, é um assunto chato e tal, mas diante um pedido aí, na verdade foi um vídeo que um major mandou pra mim, depois de tudo isso que vocês estão vendo aí, como a coisa começou a diminuir um pouco ali, teve condição das equipes de busca e salvamento fazerem aí a... auxiliar as pessoas que estavam ali ilhadas, as pessoas que estavam presas em suas casas ou que restou das suas casas, que muitas das casas acabaram caindo, né, deslizamento de terra, etc. As aeronaves, né, tanto do corpo de bombeiros quanto polícia, os helicópteros, né, eles se deslocaram pras regiões, as piores regiões, e a gente sabe, pessoal, que existem alguns canais que utilizam, né, canais de drones, né, que falam sobre drones, eu gosto de mostrar imagens aéreas, que estão meio que, vamos dizer assim, se especializando a ser drone repórter, né, uma modinha que está rolando por aí, e numa dessas coisas aí de fazer reportagens aéreas aí, mostrando a situação dos lugares com seus drones, né, pessoal, está gerando um problema que, infelizmente, afeta bastante, que é justamente o que eu falei, que é a questão de drones ficar voando próximo de aeronaves. A gente até entende a boa, a boa, aquelas coisas de, o pessoal fala assim, não, deixa eu fazer alguma coisa útil, né, usando o meu drone aqui para tentar localizar pessoas que estão ilhadas, pessoas que estão aí numa situação de extremo risco aí, dentro das suas casas, em costas de morros, etc. A gente entende, pessoal, a gente sabe que tem pessoas que têm essa boa, esse bom coração e tal, porém, pessoal, mesmo fazendo essa boa ação, se não fizer de uma forma prudente, traz problemas, tá? E eu estou falando isso porque, um major lá que voa em asas rotativas lá, que eu conheço ele, e ele acompanha nosso canal, inclusive, ele mandou um vídeo para mim, mostrando, eu não vou poder mostrar o vídeo aqui, tá? Porque não tem condição de mostrar, porque senão vai acabar mostrando as pessoas que estavam ali a bordo do helicóptero. E mostrando que na proa, na frente do helicóptero, o helicóptero voando ali, fazendo um voo mais pairado ali, para tentar se aproximar de uma casa, de um grupo de pessoas, para fazer o resgate dessas pessoas, e tinha um Phantom, um drone, voando na mesma altura, né, daquela máquina, daquele helicóptero. Dentro do equipamento, dentro da máquina, do helicóptero, tinha três profissionais, né, três militares, e eles ficavam impossibilitados de chegar próximo do drone, porque o drone estava lá, fazendo imagens aéreas, em meio ao caos, tá? E assim, pessoal, não faz sentido, é uma situação, assim, extremamente perigosa fazer isso, eu ouvi até, de um áudio aqui, que ele mandou para mim, falou que isso era bobagem, né, uma pessoa, X, falou assim, não, isso aí não dá nada, porque a gente estava tentando ajudar, para localizar, e se bater no drone, bater no helicóptero, não acontece nada, porque o helicóptero não tem, a turbina, igual um avião, o que é uma falácia, porque os helicópteros, que a polícia militar usa, são a turbina, né, na verdade, são a jato, né, tem lá um motor, muito semelhante a um jato, né, que a gente chama até, parecido com um motor turbo-hélice, etc, e, e assim, não pode até não entrar, o helicóptero, não tem aquele risco, de entrar, dentro ali, do motor, da, ser aspirado ali, para dentro do motor, do helicóptero, mas o problema é o seguinte, pessoal, um drone desse, um Phantom, um Mavic, bater nas passes, do rotor principal, né, de um helicóptero, vai desbalancear, e esse helicóptero, não vai poder continuar voando, com as passes desbalanceadas, tá, eles vão ter que pousar, vão ter que retornar, para a base, e a aeronave, vai ficar indisponível, ao invés de estar, ali, sendo utilizada, para salvar, vidas, tá, então, resumindo, você quer fazer, suas imagens aéreas, ali, tentar localizar, possíveis pessoas, animais, que estão ilhados, em situação de perigo, ok, mas, se você ouvir, o barulho de um helicóptero, né, pause, não fique perto, pessoal, por favor, dá essa força, aí, não vamos, não vamos criar caso, aí, de a gente acabar, tendo as nossas, nossas liberdades, diminuídas, por mau uso, dos nossos equipamentos, beleza, então, assim, ouvir um helicóptero, e o helicóptero, faz bastante barulho, dá para a gente ouvir, bem longe, pouse o seu drone, tá, não fica fazendo, essas imagens não, porque o pessoal, quando está ali, o major, ali, o policial, né, o tripulante técnico, está sentado ali, na direita do helicóptero, ele está focado, na operação da máquina, e ainda fica olhando, se tem drone voando, na região, faça-me um favor, né, pessoal, vamos colaborar, nesse aspecto, para que a gente possa aí, fazer os nossos voos, ter liberdade, fazer os nossos voos, tranquilamente, tá, quer ajudar? Beleza, ajude quando você não tiver, certeza absoluta, que não tem nenhuma, nenhum aeronave voando, na região, tá, ah, mas eu estava voando abaixo, de 40 metros, que é a altura máxima, permitida, tudo bem, só que no momento, de operações como esse, como essa, nesse caso, os helicópteres voam, a 5 metros de altura, a 10 metros de altura, porque você tem que voar, muito baixo mesmo, bem abaixo do que a gente, pode voar, com os nossos drones, e isso pode causar, acidentes, então, regrinha, tá, pessoal, vamos colaborar, nesse aspecto, ouviu aí, um helicóptero, chegando, ou sabe, que vai ter uma operação ali, pose o seu drone, tá certo, não vamos dar pano, para a manga não, não vamos, ser motivo aí, de causar um acidente, sem necessidade, beleza, esse é o recado, rapidinho, pessoal, mais uma vez, eu peço a sua gentileza, por favor, no link aqui, primeiro link, entre no nosso, nosso perfil, dessa moral, para a gente poder fazer, também fomentar aí, o mundo dos investimentos, investimento raiz, em bolsa de valores, também, aqui para a nossa, comunidade, afinal de contas, não adianta nada, ganhar muito dinheiro, mas não saber, usá-lo corretamente, e principalmente, não saber fazer ele, render, tá bom, fica essa dica, e aproveita também, e se inscreve, agora mesmo, aqui na coluna drone, vamos fomentar também, o mundo dos drones, tá certo, e a gente se vê, no próximo vídeo.